E aí papai, vamos lá Como que já vai ser o dia de trampo O cara falou que não vai usar o colete porque Porque tá quente, não vai usar Jaqueta porque tá quente Não entendo mano, como é que esses caras Né, trabalham Eu acho que eu sou motoboy Nutella mano Eu acho que eu sou motoboy Nutella E esses caras são motoboy raiz Só pode mano, bem provável Mas Deixa eu com minha nutelagem aqui Deixa eu com minha nutelagem Deixa os caras com raizeiras dele E a gente vai seguindo Cada um na sua E Fé no pai, fé no pai, fé no pai Fé no pai Pronto Vamos fechar aqui também E aqui Esse botãozinho daqui E tem hora que ele é ruim de fechar Pai Mas tem hora que eu consigo fechar ele rapidão Pronto Foi Pronto Aí eu chego na barra pra coletar o pedido do cliente O cliente Não acha o motoboy Quer saber onde é que o motoboy tá E eu tô lá na sala de espera Esperando ele Aí ele chega na sala de espera Bora filho, fecha isso aí E quer saber onde é que tá o motoboy Que veio fazer a retirada Né Que a empresa mandou Somos nóis E aí Tá